Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Pai grua, pai trator, pai sofá, pai motor, pai esconderijo, pai colchão, pai boia, pai esfregão, pai chocolate, pai seta, pai cofre, pai neta, pai ambulância, pai despertador, pai escadote, pai doutor, pai carrossel, pai cavalinho, pai túnel, pai pequenino, quem gostou bate palma, beijo da tia van, se você gostou dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, beijo!